A testosterona e outros andrógenos são cruciais para o funcionamento adequado do corpo dos homens. Os efeitos biológicos da testosterona, diretos ou indiretos, o que inclui seus metabólitos, podem ser classificados conforme a ação observada no tecido-alvo. Quando falamos de efeitos relacionados ao desenvolvimento do sistema reprodutor masculino, com o desenvolvimento das características sexuais secundárias e a exibição de certos padrões comportamentais, chamamos esses efeitos da testosterona de androgênicos. Por outro lado, quando os efeitos consistem em influenciar o crescimento linear do corpo, o que depende da síntese proteica aumentada em vários tecidos, como os músculos, e, portanto, afeta o próprio crescimento muscular e ósseo também, chamamos esses efeitos de anabólicos. Agora, quando ocorrem esses efeitos androgênicos e anabólicos da testosterona e seus metabólitos? Para responder a esta questão, vamos analisar o gráfico que coloco para vocês, que expressa aí uma relação entre os níveis de testosterona e a idade nos meninos, e que vai da fertilização à senescência. A senescência é o envelhecimento natural, não confunda com senilidade. Muito bem. Obviamente, há uma série de coisas a serem descobertas ainda sobre esses efeitos, mas já se sabem várias coisas interessantes. Como discutimos nos vídeos anteriores desta série de vídeos sobre o sistema reprodutor masculino, a testosterona afeta indiretamente a masculinização do sistema nervoso na fase intraútero, ou seja, durante a gestação de um menino. Então, para maiores informações sobre isso, assista a nossos vídeos anteriores, que vou deixar na descrição deste vídeo, não vai ficar boiando. Ok? Muito bem. Após o nascimento, entre 1 e 3 meses, vemos o aumento dos níveis de testosterona, níveis que rivaliza com níveis similares deste hormônio, observados lá no início da puberdade, digamos assim. Mas há uma queda a níveis mínimos nos meses seguintes, em torno de 5 e 7 meses. A função desse aumento típico da testosterona nos meninos não é completamente conhecido, mas há evidências que sugerem a gênese e a consolidação de diferenças morfológicas e comportamentais entre meninos e meninas, no que tange, por exemplo, o comportamento social e outras ações, como a preferência por objetos e a maneira de interação com eles. Inclusive, comparativamente, são padrões comportamentais que observamos também em outros primatas, indicando claramente como esses efeitos biológicos dos andrógenos no comportamento social e outras ações, como a preferência por objetos e a maneira de interação com eles, como eu falei para vocês, prevalecem em relação a outros efeitos. Bom, veja essa foto que coloco para vocês. A foto ilustra dois macacos verdes juvenis brincando com brinquedos humanos. À esquerda, temos uma fêmea brincando com uma boneca e à direita, um macho brincando com um carrinho. Quando fornecemos esses brinquedos aos juvenis de macacos verdes, nosso exemplo aqui, tá? As fêmeas mostram preferência pelas bonecas e os machos pelos carrinhos. Mostrar preferência não é uma coisa 880, ok? Bom, essa tendência está associada à presença ou não de andrógenos, muito possivelmente, e à exibição, portanto, de certos comportamentos. Um macaco verde, muito provavelmente, não entende o que é uma boneca ou um carrinho, como nós humanos entendemos. Mas há elementos nesses objetos que os tornam preferidos por machos ou fêmeas de macacos verdes, tá? No caso do carrinho, é esse objeto, um objeto com movimento. E no caso da boneca, é um objeto que possui algo que parece um rosto, tá? Essas preferências por esses elementos que ocorrem nos objetos são incomuns em comparação a crianças humanas em tenraidade, tá? Isso é muito importante. Bom, o que tudo isso diz pra gente? Isso tudo torna claro esse efeito androgênico importante da testosterona. Avançando um pouco mais pra frente no gráfico, na puberdade, vemos a elevação dos níveis de testosterona promovendo efeitos androgênicos e anabólicos que representam alterações generalizadas por todo o corpo e no comportamento. Isso envolve a maturação adicional do sistema reprodutor masculino e o desenvolvimento sexual secundário. Envolve alterações comportamentais como o despertar do interesse sexual e sua manutenção nos meninos, tá? Estimula a espermatogênese e a fase ocorrer de maneira adequada, permitindo a reprodução. Envolve também os efeitos da testosterona que são associados à liberação adicional de hormônio do crescimento pela adenipófise, o que contribui para o anabolismo ósseo muscular. Além do próprio efeito anabólico nos músculos esqueléticos. Os andrógenos induzem significante síntese proteica nos músculos, induzindo anabolismo muscular e outras diferenças na capacidade física, tá? Características associadas com o universo biológico de competição por recursos de defesa de território, por exemplo, né? Fatores atualmente existentes ainda, mas modulados pela tecnologia e pela cultura. Os níveis de testosterona atingidos durante a puberdade se mantêm na maturidade e declinam na senescência. Agora, todas as evidências que temos até hoje indicam que os mecanismos moleculares são similares para os efeitos androgênicos e anabólicos da testosterona. Primeiramente, temos que saber que a testosterona e os outros andrógenos são sintetizados nos homens nas porções mais internas da glândula adrenal. Contudo, são majoritariamente, na verdade, sintetizados nas células de Leydig nos testículos e dependem de uma série de fatores específicos. Primeiro, assim como muitos outros esteroides, como cortisol e aldosterona, os andrógenos dependem do colesterol. Isso quer dizer que o precursor inicial dos andrógenos é o colesterol, o qual pode ser obtido na alimentação ou pode também ser sintetizado pelas células de Leydig. Muito bem, essas são as duas fontes centrais de colesterol para gerar os andrógenos. Bom, o colesterol se torna disponível para células que sintetizam andrógenos e outros esteroides via obtenção a partir da lipoproteína de baixa densidade presente na corrente sanguínea, o famoso LDL, que o pessoal chama de colesterol ruim, mas na verdade não é ruim. É uma molécula essencial para a vida. O problema é a concentração do LDL no sangue fora do intervalo homeostático. Só que isso é algo que pode acontecer com qualquer outra molécula necessária para a vida. Ou seja, ficar em concentrações inadequadas para o corpo por motivos diversos. Então a gente não pode falar tão mal assim do LDL, ele é crucial para nós, ok? Enfim, o início do processo da produção de testosterona se dá pela síntese de pregnenolona a partir do colesterol. E esse é o passo limitante na biossíntese da testosterona e dos outros esteroides do testículo e de outras glândulas. Só que no testículo, esse passo crucial é estimulado pelo hormônio luteinizante, tornando uma quantidade de pregnenolana disponível, uma quantidade boa disponível para a biossíntese das outras moléculas. Bom, a partir da produção da pregnenolona, vários outros passos possíveis se sucedem. Aí eu apresento para vocês as vias de síntese dos andrógenos nas células de Leidig. Como podemos notar, temos quatro vias específicas de síntese de testosterona. Bom, embora todos esses produtos formados possam ser secretados pelos testículos, a secreção majoritária é de testosterona. Nos testículos, mas principalmente em tecidos periféricos, a testosterona pode ainda ser metabolizada, por exemplo, a dihidrotestosterona, por ação da enzima redutase, nesse caso específico, para gerar seus efeitos. E aí nós temos o quê? Um exemplo claro de efeito indireto da testosterona, porque quem faz o efeito é um metabólito da testosterona. Os efeitos da testosterona e outros andrógenos guardam similaridades a outros esteroides em relação à ativação de seus receptores. Isso significa que essas moléculas, a testosterona e os outros andrógenos, agem nos órgãos-alvo por ligação a receptores nucleares. Como já abordei, a maior parte da testosterona e os outros andrógenos, por serem lipossolúveis, se encontram ligados a proteínas capazes de transportarem esteroides na circulação sanguínea. E devido a esse caráter lipossolúvel, a pequena porção que se desprende dessas proteínas transportadoras são capazes de entrar nas células e se ligarem a receptores de andrógenos para causar seus efeitos. Em relação à testosterona especificamente, podemos ver também a transformação dela em dihidrotestosterona pela ação da enzima redutase antes da interação da molécula com o receptor de andrógeno, ou seja, a testosterona. Entra na célula, é transformada em dihidrotestosterona pela enzima redutase, aí ela vai se ligar ao receptor. Bom, majoritariamente, as ações dos andrógenos são genômicas, isto é, eles se ligam e ativam receptores intracelulares que se associam a porções específicas de genes-alvo nos DNAs. Essa porção específica de ligação são os ERH, os elementos de resposta hormonal. Para gerar os efeitos androgênicos e anabólicos, o complexo andrógeno-receptor atua como homodímero, ou seja, dois conjuntos de receptor e andrógeno se associam para se ligarem ao DNA e induzirem a inibição ou a transcrição de genes específicos. Como resultado desse processo, funções celulares específicas são iniciadas. E, generalizando, a presença do receptor androgênico em uma célula ou tecido determina se esse tecido é responsivo a andrógenos e, portanto, contribui com uma resposta corporal anabólica e ou androgênica. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL